E todos que passam por lá, já não é mais a mesma pessoa, algo diferente acontece. E a Bíblia diz, no livro de Êxodo, capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que certa feita, Moisés, ele passa a brilha daquele monte, a qual seu sogro havia falado. E quando Moisés, ele passa a brilha do monte, a Bíblia vai nos dizer e nos ensinar que ele via algo que chamou a atenção dele, a Bíblia diz que Moisés, ele via uma sarçardente pregando fogo, mas não se consumia, e Moisés, ele vendo a sarçardente, que isso o pregador sarçardente, que palavra é essa, sarçardente, é uma planta de espinho, sarçardente, é uma planta de espinho que habita no deserto, planta esta, que não serve para nada, a não ser, para espetar o teu corpo, e rasgar a tua roupa. E agora Moisés, ele olha para a sarça, olha, a maldita da sarça tá acesa, e não queima, quem sabe, longos anos da vida dele, Moisés andou amaldiçoando aquela sarça, sarça maldita, que não serve para nada, a não ser, para espetar o meu corpo, e rasgar a minha roupa. Eu imagino Moisés, longos anos da vida dele no deserto, chegando a sua casa, falando para a tua esposa, olha minha esposa, costura a minha roupa, porque aquela sarça maldita, tornou rasgar a minha roupa. Olha minha esposa, tira esse espinho que tá no meu pé, porque a sarça maldita, ela tornou furar o meu pé, e tem um espinho cravado no meu pé, quem sabe, irmão, longos anos da vida de Moisés, Moisés andou amaldiçoando aquela sarça, e eu lendo a Bíblia agora, Moisés, ele tenta se aproximar da sarça. A Bíblia diz, que Moisés, ele fala agora, eu virarei para lá, e verei porque essa sarça não queima, será porque que essa sarça não queima. A Bíblia diz, que quando Moisés, ele vira para a sarça, e começa a se aproximar da sarça, Há uma grande voz quebrada, fala com Moisés, 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 não te chegue para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu estás é terra solta, só quem tem bomba, te palmes agora. Pois bem, talvez você não entendeu a revelação da palavra, deixa eu traduzir para você, deixa eu te explicar melhor, agora Moisés para se aproximar daquilo que ele amaldiçoava, daquilo que ele falava que não prestava para nada, ele tinha que tirar a sandália dos pés, tirar a sandália dos pés, é um lugar de honra, de respeito, é, é respeito, é honra, é sempre assim, sempre quando você entra na casa de uma pessoa, você logo procura tirar a sandália, sabe para quê? Para ter respeito a casa daquela pessoa, para não levar terra suja para dentro da casa daquela pessoa, e eu lendo a palavra, eu sou muito ousado e quero questionar tudo com Deus que eu leio, eu falo Deus, eu quero que o Senhor me ensina e me explica, porquê Senhor, porquê meu filho, deixa eu te explicar a revelação da palavra, é, Moisés andava amaldiçoando a sarsa, e agora para ele se aproximar da sarsa, ele tem que ter respeito, eu vou te explicar, talvez até os dias de hoje, pessoas só andaram te amaldiçoando, falando que você nunca ia conseguir, falando que você nunca ia ser alguém na vida, mas hoje tem que olhar para você e ver a luz do Espírito Santo de Deus, é, sabe aquele vizinho, que falou que o teu jeito era a morte, que você nunca ia ser alguém, é, vai ter que ver a unção de Deus na tua vida, e nessa noite, Deus ele derramou o sol para te entregar, aleluia, me chamei, aleluia, mas hoje, eu te chamei, porque há um povo que te espera, para ser libertado, do Espírito Santo, aleluia, sabe porquê Deus ele te chamou? Porque há um povo que te espera Para ouvir o evangelho da palavra de Deus Aleluia Deus Sabe por que Deus está levantando esta igreja hoje? Porque há um povo, há uma nação Que espera o evangelho, os missionários Da igreja pinta e costa pedra preciosa Para ouvir a palavra de Deus Aleluia Deus Mas eu, Senhor, como eu irei? Faraó, não vai me ouvir Eles irão mandar me matar Deixa falar quem quer falar da tua vida Apenas faça a vontade de Deus Porque foi Ele que te chamou Ele que te capacitou Aleluia Jesus Aleluia Jesus Mas como eu irei? E naquele mesmo momento Por gentileza e licença a quem foi o dono O Senhor, Ele fala com o Moisés Moisés O que é que tu tem na mão, Moisés? Moisés, você se prova de Deus Queria saber se Deus ia comigo Tem muita gente Tem muita gente que recebe convite Não faz prova de Deus Não pergunta a Deus Sai de qualquer maneira Quebra a cara Desvia, distancia E depois não sabe porquê Verdade Moisés, o que é que tu tem na mão? Então a Bíblia diz Que Moisés, ele tinha um Cajado Pastor de ovelha e anda com Cajado Mas tem muitos que já perderam É verdade Tem muitos que deixou quebrar E deixou nada a ver entrar Ei Moisés Lança o cajado no céu Quando Moisés, ele lançou o cajado O cajado se transformou em uma serpente Moisés, se assusta Não Moisés Pode estender a tua mão Moisés estando a mão O cajado volta para a mão dele E Deus falava Assim eu serei contido naquela terra Moisés Alavando é como a Naraxandaraca Limando como a Nácea Alai como a Naraxandaraca Assim eu serei contido Aleluia Pois este foi Quero ser bem rápido Mas não foi fácil para Moisés